Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na LUC 1420. Hoje é 29 de abril de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Para você do canal Felicidade, eu tenho um recado. Chega de dores de cabeça. Aqui no Sortplay, você conta com a segurança da maior plataforma online do Brasil. Temos uma equipe de suporte técnico exclusivo e especializado para te atender e te ajudar em tudo o que for necessário. E se você ainda não conhece a nossa plataforma, cadastre-se agora. É totalmente grátis e super seguro. Adquira créditos de nossos revendedores autorizados. Sortplay! Muito bem! Vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.